Quando me desceu o carro, o carro me pegarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placa, mas vou dar a decisão É pra que tenha uma noção, já roja na direção Vou dar um carro de presente, pra quem quiser a visão O meu carro não tem placa, mas vou dar a decisão Mas vou dar um gatinho, vai ter que me levante Vou levar meu coração Só amanhã, só amanhã pra finalizar Só amanhã pra finalizar Tchau Tchau Tchau